E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus? Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Significado para vivermos o Evangelho. Há muitas malícias na fala de algumas pessoas em relação aos milagres que Jesus realiza. Neste Evangelho, há dois grupos que têm dificuldade em acolher o projeto de Deus que ele veio revelar. Há os parentes de Jesus que querem segurá-lo, impedi-lo de continuar a missão, pensando que ele estivesse fora de si. Há também os mestres da lei, que para justificar as perseguições que realizam a Jesus, dizem que ele está agindo por meio de Beuzebú. Jesus esclarece que o que vem de Deus não é diabólico, e que estão blasfemando contra o Espírito Santo ao agir dessa forma, invertendo o que é de Deus. E Jesus continua a falar ao povo, anunciando que há irmãos e irmãs que formam a sua nova família, gerada espiritualmente pela fidelidade ao projeto de Deus. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A vontade do Pai é manifestada por Jesus através dos seus ensinamentos, seus exemplos, da sua forma de acolher, perdoar, orar, cuidar, praticar a caridade, viver o amor, a fraternidade, a esperança e muito mais. Caminhemos a cada dia, abertos para acolher a graça de Deus, que nos faz conhecer e viver a vontade do Pai em nossa vida, assim como Jesus viveu. O Evangelho de hoje também nos faz refletir sobre a importância da unidade em nossa caminhada como discípulos missionários do Mestre, pois quem está com Jesus faz comunhão com Ele e com os irmãos e irmãs. Amém.